Olá galera, hoje estou fazendo mais um vídeo bem simples para vocês que é carinha de papai noel como o natal está chegando então vamos fazer essa decoração para enfeitear os cantinhos de sua casa bem simples sem gastar quase nada aproveitei essa carinha como estou mostrando com um pedacinho de retalho aí eu usei a tinta pintei no próprio tecido desenhei e a carinha do papai noel e fiz essa esse desenho aqui bem simples eu aproveitei o que eu tinha esse brilhozinho colei esse pedacinho de cianinha ó como é que ficou bem simples eu costurei até na mão então vocês usei a criatividade de vocês é bem simples e fácil eu vou usar alguns materiais simples como essa sobra de felto já fiz o riscozinho dele aqui que foi que é uma árvore de natal e aqui eu vou fazer o rostinho do papai noel e também vou usar esse discozinho de algodão que ele é bem mimoso para limpar mafiagem ó ele é bem delicadozinho então aproveitei para poder fazer alguma coisa e também papelão cartolina eu fiz isso também aqui ó um papelão ó não ficou as costinhas dele sobrinhas de lã ó ficou dessa maneira né gastando muito pouco e para pendurar eu coloquei esse cordãozinho aqui de bordar que eu tinha e vou fazer mais um para para vocês ó colei já já para adiantar eu já cortei já recortei esse pompomzinho aqui que é do disco de algodão que limpa a maquiagem mas aqui um pedacinho de felto que vai ser a cúpula zinha do rostinho aqui ó aqui é o bigodezinho do papai noel o nariz ó e agora vou montar e olha aqui eu recortei ó tô mostrando para adiantar recortei ficou assim ó para ficar mais fortezinho coloquei o sobra de tecido do outro lado para ficar forte então aqui ó ó e aqui vai ser a carinha dele então vou colar aqui no meio primeiro vou colocar essa cúpula zinha com cola ó e isso aqui foi também ó do discozinho de algodão tá vendo que eu fiz esse recorte zinho inventei criei e aqui agora eu vou colar atrás ó e a cola de é cola branca e o meio ó e aqui é o nariz e recortei e coloquei um pouquinho de tinta passei no dedo um pouquinho da tinta pele coloquei e em cima porque ele é muito delicado e esse aqui é o bigode e aqui vai ser a cúpula zinha e da cabeça e outro pouquinho de cola e coloca aqui ó e faz os olhinhos dele com a caneta preta e deixa eu ver aqui tá quase pronto e aqui ó como ele ficou e aqui eu vou colocar e essa lã que é para pendurar aqui atrás passar um pouco de cola e para ficar colocar um pedaço de papel eu coloco cola e fica o trabalho bonito e bem acabado e do outro lado você pode colocar o brilho e a decoração que você quiser deixa eu ver aqui então menina você aproveita as sobras de qualquer material e você faz a sua criatividade ficou muito bonito para você decorar e aqui na cúpula zinha você pode colocar algum brilhozinho se você tiver deixa eu ver vou botar um pouquinho de glitter para dar mais uma visualização então menina é muito simples aproveite o que você tiver em casa cartolina papelão sobra de tecido qualquer tecido aproveitei esse tecido aqui como eu mostrei a vocês essa carinha aqui tem esse algodão essa pérola zinha e ele ficou assim aí vocês decorem o corredor da sua casa sala área é uma brincadeira que fica muito bonito e o papai noel ficou assim a carinha olha só ficou assim espero que tenham gostado fazer mais vídeo com mais carinha de papai noel e outras novidades aqui foi aproveitei algumas sobrinhas de lã colei aqui na barbinha do papai noel e pendurei coloquei esse cordãozinho para pendurar olha como ficou cartolina e esse daqui foi de o discozinho de maquiagem também está vendo como ficou bonitinho então menina espero que vocês tenham gostado das ideias sem gastar nada um beijo até o próximo vídeo compartilhe se inscreva que vai me alegrar muito a presença de vocês no meu canal um beijo até o próximo vídeo tchau